Ele jogou no esporte em 2023, mas não foi muito aproveitado pelo técnico Enderson Moreira. Agora ele voltou para o clube de origem, mas, mas, em uma conta pessoal na sua rede social, demonstrou interesse em talvez voltar para a equipe do Esporte Clube do Recife. Eu estou falando de Fabrício Daniel. Felipe Holanda publicou o seguinte na rede social X. Fabrício Daniel revela desejo de voltar ao esporte, mas reforça que tem contrato com o Curitiba. Abre aspas. Minha vontade sempre será defender as cores do rubro negro. Já não cabe mais a minha decisão ou opinião, e sim uma conversa entre os clubes. Fecha aspas. Obrigado pelo carinho. Isso é uma honra para mim. Saber o quanto gostam do meu trabalho, mesmo não sendo acionado tanto quanto gostaria de ser. Porém, sempre me entreguei e suei sangue pelas cores rubro-negras. Um sentimento inenarrável para mim poder receber esse carinho. É um sentimento que me mostra que mesmo eu não mostrando todo o repertório que tenho, e já ganhei essa confiança e respeito. Me faz sentir mais vontade de lutar e mostrar o quanto vocês estão certo em acreditar em mim. Minha vontade sempre será defender as cores do rubro negro. Tenho carinho e admiração total pela história do clube. Porém, tenho contrato com o Curitiba, que também tem minha total admiração. Portanto, já não cabe mais a minha decisão e opinião, mas sim uma conversa entre os clubes. Meu respeito e admiração sempre estarão aumentando pelo leão da ilha. Sucesso sempre e pelo esporte tudo. Se este não é um depoimento de um jogador que gostaria de jogar no esporte em 2024, eu não sei o que dizer. Bom, ontem, domingo de Natal, o Fortaleza deu um incrível presente para a torcida tricolor. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Lá atrás, quando ele ainda defendia as cores do Paysandu, eu me perguntava para mim mesmo como que esse cara ainda jogava no Paysandu, né? Não desmerecendo o Paysandu, lógico. Mas ele já tinha demonstrado futebol suficiente para já ter sido transferido para outro clube. Acabou que esse jogador foi jogar na equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama e lá também fez um certo sucesso. Até chegar ao Fortaleza e hoje ser um xodó da torcida tricolor. Eu estou falando dele. Iago Pikachu. Energias recarregadas até 2025. Para começar a sequência dos presentes natalinos, Iago Pikachu assinou com o Leão até final de 2025 com a opção de renovação por mais um ano. O Fortaleza adquiriu 100% dos direitos do atleta. Decisivo e importante em mais uma temporada do Leão, o jogador atuou em 74 partidas de 78 e foi o terceiro artilheiro do time com 13 gols. O Camisa 22 vai continuar escrevendo sua história no tricolor de aço. Desde 2021 no clube, com breve passagem pelo futebol japonês, o atleta acumula 168 partidas, 42 gols e 25 assistências, sendo decisivos em grandes jogos da temporada 2023, principalmente na campanha do vice-campeonato da Comembol Sudamericana. Além dessas grandes marcas, Iago é o autor do título do bicampeonato do Nordeste de 2022 e foi atuante nas campanhas históricas do Brasileirão 2021 e 2022, Copa do Brasil 21, Libertadores 22 e 23, além de ter sido tricampeão cearense 21 e 23. Em todos esses anos, Iago Pikachu foi peça tática e técnica importante do time de Juan Pablo Voivoda, sendo utilizado como ponta-direita, ala-direita e também lateral-direito. No ano de 2021, foi premiado com o melhor lateral-direito do campeonato brasileiro da Série A. E aí vocês estão vendo novamente números do Iago Pikachu pelo Fortaleza, né? 168 jogos no total da sua passagem, 42 gols e 25 assistências. Sem dúvida nenhuma, um jogador importantíssimo na história do Fortaleza Esporte Clube. Eu acho que nesse vídeo eu cheguei a citar que ontem foi domingo, né? Mas não, ontem foi segunda-feira. É que hoje, terça-feira, é que parece ser uma segunda-feira, né? Bom, não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!